Muito boa tarde, amigos, amigas, internautas espalhados por esse mundo que nos assistem a partir desse momento aqui, neste canal da internet, da TV Tradição. Estamos iniciando o programa Proziando com o MTG. Eu já estava com saudades desse espaço, visto que há alguns dias que eu não tinha oportunidade de conversar com os nossos amigos que nos assistem, que acompanham essa nossa fala, por conta de ter algum tipo de interesse nas questões do movimento tradicionalista gaúcho. Nossos assuntos de hoje, eles iniciam, eu inicio essa conversa falando rapidamente sobre Chama Crioula, assunto que na semana que vem ainda nós devemos retomar. A Chama Crioula de 2015 foi acesa no dia 12 de julho na cidade de Colônia Antiga, ocupação denominada Colônia do Santíssimo Sacramento, que os portugueses fundaram em 1680 na margem esquerda ou na margem oriental do Rio Uruguai. A Colônia de Sacramento foi fundada 57 anos antes da fundação de Rio Grande, que é a primeira ocupação portuguesa no território gaúcho. Portanto, o gaúcho, que é essa mistura de europeu com autóctone, com índio, que aqui pré-existia, ou só português, ou só índio, mas esse tipo humano que se cria em cima da lida com o boi de a cavalo, nasce, esse gaúcho falando português, ele nasce antes do Rio Grande Sul. E o acendimento da Chama Crioula lá tem o objetivo de fazer esta homenagem, fazer esse resgate daquele tipo humano do qual nós somos herdeiros culturais. A Chama Crioula saiu de Colônia de Sacramento, chegou em Montevideo dia 18 de julho, desfilou em Montevideo dia 18 de julho, no dia da pátria no Uruguai, o dia que eles comemoram a assinatura da sua Constituição, coisa que aconteceu em 1830, no dia 18 de julho. E essa cavalgada que transporta a Chama Crioula, essa cavalgada composta de 20 cavaleiros brasileiros, entre os 20 tem uns 3 ou 4 que são uruguaios, e está se dirigindo para o Chuí, chegará na cidade do Chuí no dia 14 de agosto. Às 14 horas, desfile na Avenida Brasil, que fica do lado uruguaio, do lado do Chuí, e retorna pela Avenida Uruguai, que fica do lado brasileiro, para então termos um ato de uma solenidade na Prefeitura Municipal, em que os cavaleiros que estão trazendo a Chama Crioula vão entregar a Chama Crioula para o prefeito do Chuí. No dia seguinte, dia 15 de agosto, sábado, 10 da manhã, no Chuí, nós teremos a distribuição da Chama Crioula para as 30 regiões tradicionalistas. Todos convidados, será um ato bonito, um ato memorável, por conta especialmente desse translado da Chama Crioula pela primeira vez em terras de outro país, nesse caso em terras uruguaias. O nosso patrono dos festejos farrupilhas, o padre Amadeu Canelas, estará conosco lá para fazer essa distribuição da Chama. Além disso, eu queria tocar em dois assuntos, aqui na outra Câmara. Nós tivemos, no último final de semana, três episódios, três encontros extremamente importantes. Na sexta-feira, na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre, no Parque da Harmonia, Casa do Gaúcho, cujo nome oficial é Centro de Cultura Gaúcha Almir Azeredo Ramos, uma homenagem ao ex-coordenador da primeira região assassinado no ano de 2000. Um encontro de promotores de rodeios, feste-campeiros e tiro de laços. Nós tivemos um encontro simplesmente magnífico, seja pela quantidade de presentes, pela qualificação dos presentes, pelos assuntos tratados e pelos resultados que deverão resultar desse encontro. Nós reunimos quase 900 promotores de rodeios, feste-campeiras, tiro de laços. Não laçadores simplesmente, não, promotores de rodeios, patrões, os capatazes, os encarregados da realização dos eventos campeiros. Esta qualificação foi extremamente importante. Tivemos gente de todas as regiões tradicionalistas que vieram, praticamente todos os promotores de rodeios tiveram presentes. Tivemos uma palestra com a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pecuária, a CEAPA. Tivemos uma palestra com o Ministério Público, da área do meio ambiente, estiveram conosco o promotor público de vacaria, que tem uma cartilha para procedimentos em rodeios, na proteção dos animais, e da promotoria pública do meio ambiente de Porto Alegre, com o doutor Alexandre Santos, tratando especialmente do processo que tramita nessa área do Ministério Público em Porto Alegre, no inquérito civil público, que resulta num TAC a ser assinado no próximo dia 5, semana que vem. Depois, de tarde, nós tratamos, o diretor Campeiro Araújo tratou das questões dos rodeios, premiações, algumas recomendações para que nós possamos fazer melhor, e eu encerrei tendo a oportunidade de tratar de questões legais dos rodeios. Tratar da questão do seguro, que é obrigatório fazer, da questão da presença de veterinário, da presença de médico, de algumas medidas de contratação, de cuidados, inclusive o cuidado com a premiação, que a legislação, a rigor, determina o recolhimento do imposto devido, imposto na fonte, deve ser retido na fonte, inclusive, coisa que pouca gente está fazendo, e daqui a pouquinho alguém vai se atrapalhar por conta disso. Então, o encontro de sexta-feira foi simplesmente maravilhoso. Só tenho que agradecer aos coordenadores que trouxeram os seus realizadores de eventos. No sábado, dia 25, realizamos a nossa convenção de número 81, a 81ª Convenção Tradicionalista Gaúcha, na Assembleia Legislativa. Tivemos também uma presença muito grande, a Assembleia foi pequena para acomodar a todos, uma presença juvenil muito intensa, e o que é muito bom, os jovens participando. E nós adotamos poucas medidas que alteram a nossa vida, digamos assim, em termos de movimento tradicionalista, as nossas relações. Houve alguns ajustes, algumas pequenas coisas, não houve nenhuma mudança na área do cartão tradicionalista, nenhuma mudança na área de idades. Talvez uma das mudanças mais interessantes que tenha acontecido foi na área do concurso de prendas da nossa ciranda e do entreveiro para a categoria prenda mirim e para a categoria piá, ou seja, para jovens até 12 anos. Para estes foi introduzida uma metodologia nova de avaliação, onde foi eliminada a prova oral e foi introduzida uma apresentação que implica também em oralidade, evidente, de um brinquedo, de uma brincadeira folclórica. Quer dizer, a criança vai mostrar uma brincadeira, vai ensinar a brincar. Vai mostrar que conhece, que sabe, que sabe também explicar aquilo. Ou seja, ela vai fazer uma prova brincando. Porque a criança tem que ser estimulada a brincar. Às vezes a gente exige demais das nossas crianças. Então, essa foi uma mudança interessante que nós fizemos. Fora isso, foram ajustes no regulamento geral em decorrência do que já havia sido aprovado no Congresso, inclusive, lá em Uruguaiano, em janeiro. A questão dos horários de rodeios, do encerramento dos rodeios às 20 horas de domingo, da não participação de crianças com menos de 12 anos nas competições que ultrapassem às 22 horas. A questão dos grupos de dança que somente podem concorrer a prêmio em dinheiro em um rodeio a cada final de semana. Não pode ficar indo aqui, ali e lá para procurar premiação em dinheiro. Então, essas coisas. Já tínhamos tratado em Uruguaiana, só sacramentamos, só incluímos no nosso regulamento geral. E na área campeira também não houve nenhuma grande modificação, nenhuma alteração que tenha, assim, que mereça muito debate, muita discussão. Foi uma conversão tranquila, andou bem, foi de um dia só, das 9 às 20 horas, tudo certo, sem problemas. No domingo, eu tive a oportunidade de estar presente em um outro evento. Sobre isso eu vou falar aqui. que em Farropilha foi realizada a edição de ouro da festa do Festival de Arte e Tradição Gaúcha, do Fegarte. Fegarte com dois Gs, inclusive, que era um festival de Gaúcho de Arte e também gastronômico. O Fegarte, ele esteve em Farropilha, ele nasceu em Farropilha e lá ficou até a 11ª edição, até 1996. Em 97, se transferiu para Santa Cruz do Sul, foi realizado como Fegarte em Santa Cruz, nos anos de 97 e 98. No ano de 99, por uma ação de Farropilha, que requisitava de volta o evento, o nome e tal, nós nos obrigamos a mudar o nome para Enarte, mas realizamos, na verdade, a 14ª edição. Não foi a primeira, o Enarte não teve 1ª edição, ele é uma continuidade. Então, começou com o Fegarte, mudou de novo e continuou o mesmo evento e neste ano de 2015, nós estaremos realizando a edição de número 30. Então, estamos na 30ª edição do evento. Então, o que foi realizado em Farropilha foi uma edição comemorativa, uma edição de ouro, um evento muito bem organizado em Farropilha, parabéns à Prefeitura de Farropilha, parabéns aos envolvidos no processo. O prefeito se engajou pessoalmente, o vice-prefeito, toda a comunidade. Houve um engajamento importante lá da comunidade, as entidades se nacionalizam, colaboraram e tal. O MTG colocou lá os seus avaliadores, esteve presente, o vice-presidente artístico do MTG foi lá em vários momentos e eu tive a oportunidade de estar lá no domingo, passado agora, prestigiando o evento, agora no dia 26. O que eu queria deixar muito claro, para que não haja debates desnecessários, é que o Fegarte foi realizado lá, com o apoio do MTG, porque em março nós nos reunimos na cidade de Novo Hamburgo, lá no CTG Lomba Grande, lá na sociedade lombagrandense de Novo Hamburgo, o Conselho Diretor se reuniu com a Prefeitura de Farropilha. Estiveram presentes o vice-prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores da época, o encarregado da área cultural gauchesca deles, que inclusive era o presidente do evento, o Tiago Ilha, e lá, neste encontro, ficou combinado, ficou ajustado, ficou acertado que Farropilha realizaria um evento comemorativo com este nome. se quiserem continuar fazendo o festival, que eu até acho que devem, ou de ano em ano, ou a cada dois anos, ou a cada três anos, não sei, é um problema da Prefeitura, podem, devem continuar fazendo, mas com outro nome. O nome Fegarte, o MTG, não aceitará. Ah, alguém vai continuar, vou continuar o mesmo nome, fizemos o primeiro, agora nós vamos desconversar, vamos deixar o dito pelo não dito, vamos conversar de novo, vamos botar na mesa de novo. Se depender de mim, estou deixando bem claro para não ter dúvidas, não haverá retrocesso nessa questão. Por quê? Porque nós precisamos preservar o Enarte que está acontecendo. O Fegarte está acontecendo com o nome de Enarte. Então, esse novo evento, ele tem que ter outro nome. Ele tem outro formato, é outra designação, não tem problema, o MTG vai continuar apoiando, vai participar junto, será um grande evento, não tem problema, mas terá que ter outro nome. Isso tem que ficar bem claro, para evitar que daqui a pouquinho começam a tratar de forma diferente as coisas aí. Então, essa é a minha mensagem que eu queria trazer nesse dia de hoje, nesta terça-feira, quando estou me preparando para ir ao Mato Grosso, para ir à cidade de Sapezal, para auxiliar o MTG do Mato Grosso, numa atividade, eles estarão realizando lá o festival deles, e eu e a dona Aldila, minha esposa, estaremos lá ministrando um curso para patrões, para dirigentes, líderes tradicionalistas do movimento tradicionalista do Mato Grosso, nesse próximo final de semana. Pessoal do Mato Grosso, nos encontraremos na sexta-feira, lá em Sapezal, mesmo local em que, em novembro, retornaremos para a realização do Congresso da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha. Eu fico por aqui tomando meu mate, cada um continue tomando seu mate, aonde estiver, saúde e paz a todos.